Gente, vamos lá. Lei distrital, né? É o papo. Posso apagar aqui? Observação que você vai lançar aí em relação às leis distritais. Essa aqui, ó. O BS. Pintou a lei distrital, cara, pode ficar tranquilo que Deus está te dando um presente. Se o controle for com base, tendo como objeto lei distrital, é presente. Presente mesmo, tá? Não estou sendo irônico, não. Porque se o teu examinador trouxer lei distrital para a história, ele vai ter que te dizer se essa lei distrital, ela versa sobre conteúdo regional ou se essa lei distrital versa sobre conteúdo local. Porque a gente sabe, a gente já viu, a gente já estudou na organização do Estado que dentro do Distrito Federal nós não temos municípios. que o governador do Distrito Federal, ele age como governador de Estado e como prefeito municipal ao mesmo tempo. Falei isso aqui. Eu também te disse que os deputados distritais, eles legislam como deputados estaduais e como vereadores ao mesmo tempo. Nessa linha de raciocínio, se a lei distrital traz em seu bojo conteúdo regional, gente, me ajuda aqui, essa lei está se assemelhando ou se aproximando a uma lei estadual ou uma lei municipal? Uma lei? Então me ajuda. Se a pretensão do Jackson, Procurador-Geral da República, é retirar essa lei distrital do ordenamento jurídico, essa lei distrital que traz pra gente conteúdo regional, ele usa a DI ou a ADC, gente? Porque a DI atinge estadual? A DI. Agora, se a pretensão do Jackson fosse manter essa lei no ordenamento jurídico, solta a caneta, olha pra cá. Lei distrital, versão sobre conteúdo regional. Essa lei se aproxima de uma lei, lei estadual, manter, manter, manter. Seria a ADC, mas a ADC atinge estadual? Então vai ter que ser... Agora, se o teu examinador trouxer na questão que a lei distrital, versa sobre conteúdo... Aí é mais que um presente. Ele tá querendo te dar um ponto de graça. Porque essa lei se assemelha a uma lei. E você já tá ligado. Seja pra retirar, seja pra retirar, seja pra manter lei distrital, ordenamento jurídico, eu não consigo usar nem a ADI, nem a ADC. Pra ambas as circunstâncias, eu só tenho a oportunidade de usar a... Cara, se pintar a lei distrital na tua prova, teu examinador tá te dando um presente, né? Pra tu ficar nervoso, não. Pra tu ficar feliz. Porque você não é adivinho. Teu examinador vai ter que te contar acerca do conteúdo da lei. Não tem como você saber. Fui claro ou não, gente? Você pode até fechar, se você quiser, colocar abaixo disso aqui. Aí é contigo. Você pode colocar assim, ó. Não cabe ADC contra a lei distrital. Não cabe. Aí. Eu poderia ter simplesmente escrito isso no teu caderno como observação impedida. Ah, gente, decora essa frase, hein. Não cabe ADC contra a lei distrital. Semana que vem, tu já não lembraria. Com o esquema, tu sabe o porquê. Não cabe ADC contra a lei distrital. Foi ou não, gente? Gente, conversa comigo. Para a aula. Aqui da frente eu vejo... Ué. Interrogações. Para parar mesmo. Cara, esse assunto é um assunto que vem sendo cobrado constantemente em provas, né? Qual foi a prova que você falou? PC Ceará. Bastante. Agora, na prova lá do Rio, né? Delegado. Se viu. Foi cancelada, mas... Cara, eu peguei o caderno de questões. Sim, questões de controle. Tinha a classificação das normas constitucionais. Plena, contida limitada. Poder constituinte. Aqui, não cabe ADC contra a lei distrital. Não cabe ADC contra a lei distrital. Tá? Não cabe. Ô, Jackson, vamos fazer mais um trabalho teu aqui? Bom, só para a gente incrementar aqui, eu queria que vocês colocassem isso no caderno, tá, gente? Essa brincadeira aqui. É um exercício que você está fazendo. Aqui dá para ser ADI, né, gente? Gente, Mas também dá para usar ADPF. A gente já entendeu que a lei distrital vai depender do conteúdo, tá? Agora, Jackson, vai ter mais um trabalho seu aqui. Posso apagar? Claro. A próxima lei que o Jackson vai analisar vai ser mais uma lei federal. Mais uma lei federal, tá? Mas lei federal, ele já analisou duas aqui. Uma no intuito de retirar. outra no intuito de manter. É, vai aparecer mais uma. Aparecer mais uma lei. Primeiro aqui, eu posso ler? Primeiro, posso? Pode tudo? Então, vamos embora. Ô, Jackson, essa próxima lei aqui, que vai pintar na história. Engraçado, cara. O que eu vou te mostrar, um aluno, mais ou menos, umas três semanas, ele me mandou uma questão, recebeu num grupo de WhatsApp, essa questão. E ele falou assim, o pessoal não botou lá qual era a resposta, mas eu errei e não sei porquê. Aí ele me mostrou, a questão era mais ou menos assim, era uma lei federal, lá, de 1985, aí a pretensão do legitimado era retirar essa lei do ordenamento jurídico. Retirar a lei do ordenamento jurídico. Aí ele falou, boa, lei federal, retirar a DI ou a DC. Ele marcou a DI. Ele errou. Aí ele falou, por quê, Arthur? Ele não é federal? Eu falei, é, mas tem que atentar para o ano dela. Qual o ano da lei? 95. Então a Constituição é de quando? Então essa lei é pretérito à Constituição. Tem que ser a DPF. Aí você fala, por quê, Arthur? Por conta disso aqui, que eu vou te contar. Posso? Uma segunda observação que a gente vai fazer. Lembre-se de uma coisa. tua Constituição nasce em 1988. Poder constituinte originário atuando no Brasil pela sétima vez, criando a sétima Constituição brasileira. E quando o poder constituinte originário age, e é possível que no curso ainda da tua vida, você que vai viver até os 97 anos, você veja o constituinte originário atuando de novo. Você viu em 88. vai ver novamente? Provavelmente. E esse poder constituinte originário quando age, a pretensão dele não é simplesmente revogar, jogar no lixo todas as leis até então vigentes. Não. Não. A pretensão desse constituinte é simplesmente na utilização da chamada teoria da recepção, recepcionar as leis pretéritas que se mostrem compatíveis com a nova matéria da nova Constituição. As bancas costumam, a doutrina, a doutrina costuma apresentar essas leis e leis pré-constitucionais. E as leis pré-constitucionais, essas que nasceram antes de 88 e ainda estão no seu ordenamento jurídico surtindo efeitos, elas só estão surtindo efeitos porque elas carregam o que a gente chama de compatibilidade material. Compatibilidade material. Por exemplo, teu código penal é da década de 40. Código de processo penal é da década de 70. Você tem muitas leis pretéritas à Constituição de 88 que só estão surtindo efeitos ainda no nosso ordenamento jurídico porque foram recepcionadas porque a matéria dessas leis não contraria a matéria da nossa nova Constituição, da Constituição vigente, a Constituição que nasce no dia 5 de outubro de 88. Agora, certamente, Carol, quando desse movimento de recepção muitas leis pretéritas ficaram para trás, foram revogadas pelo simples fato de não apresentarem a tal da compatibilidade material. Você me pergunta, elas morrem, Arthur? Morrem. Mas aí o nosso novo ordenamento jurídico fica meio capenga, fica com lacunas, com esses facos. Não tem problema, porque você tem nessa nossa nova Constituição um poder legislativo competente para criar novas leis. e aí a gente pega o início do bate-papo sobre controle de constitucionalidade. O poder legislativo, quando está lá discutindo um projeto de lei, faz controle de constitucionalidade? E aí quando chega o projeto aprovado nas mãos do presidente, ele também faz controle de constitucionalidade? Vários filtros de constitucionalidade aconteceram? Posso presumir que a lei nasceu correta? Posso presumir, presumir, não é certeza, presumir que a lei nasceu constitucional? Pois é, é o que a doutrina costuma apontar. E as leis que nascem com base numa constituição vigente, elas nascem carregando o que chamamos de presunção de cons institucionalidade. Não é uma certeza, tanto é que você vê toda hora aí o Supremo Tribunal Federal sendo provocado em sede de controle concentrado, tendo que discutir se a lei é ou não é inconstitucional, se é ou não é constitucional, justamente por conta de trabalhos negligentes, leis criadas na coxa pelo poder legislativo. Essa lei ela é de 1985. O Jackson PGR analisou e entendeu que essa lei deve ser retirada do ordenamento jurídico, ela encarou a recepção, só agora que alguém olhou e falou, repá, essa lei aqui não deveria estar aqui, ela deve ser retirada. Gente, me ajuda, a pretensão do Jackson é chamar essa lei de constitucional ou de inconstitucional? Fala alto. Não, nenhuma nem outra. A pretensão do Jackson é chamar essa lei de incompatível, porque ela é pretérito à Constituição de 88. Me ajuda. A DI significa ação direta de incompatibilidade? Ah, entendi. ADC significa ação declaratória de compatibilidade? Ah, saquei. Saquei. Que se a lei é pretérito à Constituição de 88, eu só vou poder fazer o controle concentrado usando a DPF, porque a minha pretensão não é ratificar a sua constitucionalidade, tampouco arguir a sua inconstitucionalidade. Aqui eu pretendo confirmar a sua compatibilidade ou simplesmente ouvir do Supremo que ela é incompatível. A DI, ADC, você só vai usar as leis pós-constitucionais. e mais, lembrar que elas não fazem tudo. Em determinadas coisas, elas não vão conseguir atuar. E aí, teremos espaço ainda para a atuação da DPF. Gente, eu poderia simplesmente fazer você decorar isso, cara, mas eu odeio só te fazer decorar, prefiro fazer você entender. Monta a tabela. Tchau. Aí você que já montou a tabela, se prepare aqui para essa questão. Se você já tem o material de questão contigo impresso, se está aí no teu telefone, no teu tablet, computador, vai lá na questão, qual é o número 62? Questão dada. É o tipo de questão que tu não pode perder tempo. Tchau. Vamos lá. Vou ler aqui com calma. A respeito do modo como o sistema brasileiro disciplina as espécies de controle de constitucionalidade, mais especificamente em suas feições difusa ou concreta, é correto afirmar que as leis anteriores à Constituição, as leis anteriores à Constituição, letra A, podem ser impugnadas via argüição de descumprimento de preceito fundamental. Letra B, não estão sujeitas ao controle concentrado de constitucionalidade. Olha pra cá. Isso é controle concentrado. A DPF é controle concentrado. E ali está dizendo que não estão sujeitas. Estão sim. Olha a DPF fazendo. Letra B, não marco. Concorda comigo? Letra C, somente podem ser impugnadas por meio do controle difuso. A DPF pode impugnar? A DPF é difuso ou concentrado? Então, encara o concentrado. Letra D, não podem ser submetidas ao controle difuso. Podem ou não podem? Gente, qualquer juiz pode fazer o controle difuso. Qualquer que seja a lei. letra E, podem ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade. A DC pode? Então, gabarito é letra A, cara. Podem ser impugnadas via DPF. E só a DPF. Questão fácil. foi sim. Não foi não, gente? Foi fácil, gente. Foi fácil. Cuidado. Se ela é pretérito à Constituição, só a DPF. É, então, mas aí o cuidado é sempre lembrar de uma coisa. Sabe por que vai ser sempre? Porque quando você leva a DPF, você leva para o Supremo. E você só quer ouvir do Supremo uma coisa. Gente, sabe qual é o macete da parada? O macete da parada é isso aqui. Olha pra cá. Se eu estou ajuizando a DI, eu quero me separar da minha mulher? Não, eu só quero fazer controle. Não é isso? Não é a única função da DI, controle de constitucionalidade? Concentrado. ADC é controle? Vamos lá. Concentrado. ADPF é controle? Se a ação nasce para fazer controle, é concentrado. O difuso, ele não tem um nome de ação. O difuso acontece no meio do caminho. O difuso é aquele controle que vai acontecer no meio de qualquer ação que não tenha começado para o controle. controle? Por exemplo, o fazendeiro rico do Mato Grosso morreu deixando propriedades e mais propriedades, fazendas, hectares gigantescos. Vai ter que ter ação de sucessão de bens? Vai ou não vai? Nessa ação, no meio do caminho, pode rolar controle? Pode ou não pode, gente? Vai ser difuso ou concentrado? É isso. É isso. O difuso não é uma ação específica que fez acontecer. É um controle que aconteceu no meio do caminho de qualquer ação. ADI, ADC, ADPF nasce para o controle. É concentrado. Foi ou não foi? Aí me aparece essa outra questão aqui. Foi motivo de uma perturbação aqui na cabeça da Bárbara quando eu votei no intervalo. ouvi uma questão aqui e não sei o que. Aí eu mostrei essa aqui para ela. Ó, cadê você? Lembra qual era o número da questão? Tava nela. Essa aqui. a 49. Vamos lá. Vamos brincar. Gente, concentração total está acabando. Está acabando. Olha aqui, ó. A respeito dos modelos difuso e concentrado de constitucionalidade, ambos encampados pelo sistema constitucional brasileiro, é correto afirmar que o controle, é correto afirmar que o controle, letra A, concentrado, é realizado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais de justiça dos estados. A letra B diz que o difuso pode ser realizado por qualquer órgão jurisdicional, com exceção do Supremo. Supremo faz controle difuso ou faz controle concentrado? Fala, faz os dois. Gente, tem processo que começa no Supremo? Presidente da República que se cometer um crime, crime que tem relação com as funções. Quem vai julgar o presidente? Supremo, não é isso, gente? O próprio presidente pode buscar se defender mostrando que há algo incondicional na lei? Pode ou não pode, gente? Essa ação começou para fazer controle ou começou para condená-lo? Mas se o controle acontecer no meio do caminho, esse controle vai ser concentrado ou difuso? Então você não vai decorar que o concentrado é Supremo. Não, não, não. Você vai só analisar qual é a finalidade da ação e como o controle está acontecendo. Você não está aqui para decorar, você está aqui para entender a lógica. Ainda que a ação tenha começado no Supremo, no Supremo, mas não seja uma ação para controle, mas o controle aconteceu no meio do caminho, ainda que estejamos no Supremo, esse controle vai ser... É mentira quando você toma conhecimento em alternativas como essa, por exemplo, que o Supremo não faz controle difuso. Qualquer órgão jurisdicional faz controle difuso. É o controle incidental, gente. Tudo bem? Letra C. O controle concentrado é realizado exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Concentrado. Letra D. O controle difuso somente pode ser realizado pelos tribunais, observada a reserva de plenário, não pelos juízes. Juiz de direito faz. lembra do juiz lá de Castanheira? Na tua prova, tu vai lembrar logo do juiz de Castanheira. Pode fazer. Letra D não está maneira, não. Letra E. O controle concentrado pode ser realizado por todos os órgãos... Juiz de primeira instância faz controle concentrado? Não. Então não são todos os órgãos. Letra E está errada. Cara, vou te falar nessa questão aqui. Ou tu marca a letra A, ou tu marca a letra C. Ou tu marca a letra A, ou tu marca a letra C. Pensa aí. Ou tu tem que marcar a letra C. Não? Se ligou? Artigo 125. Abra. Abra o 125 aí da Constituição. Abra aí o artigo 125, por gentileza. Artigo 125. Está nele, Carol. Diz o quê? Acho que é o parágrafo segundo que eu quero. em face da Constituição? Tem mais alguma coisa? Guarda uma coisa. Assim como o Supremo, OBS, OBS, Assim como o Supremo Tribunal Federal se mostra guardião de uma Constituição, qual Constituição, gente? Constituição Federal. Deixa eu te contar um negócio que eu não sei se você sabia, ou se sabia e esqueceu. Os tribunais de justiça dos Estados, ontem eu falei isso, eu falei que o TJ é o maior órgão judicial, é o maior órgão jurisdicional jurisdicional de um Estado. O TJ do Mato Grosso é o maior órgão judicial do Mato Grosso. O TJ de Santa Catarina é o maior órgão jurisdicional de Santa Catarina. E os TJs também têm missões. Os TJs também são guardiões. Os TJs são guardiões das Constituições estaduais. Então, perceba. Se uma lei aqui do município de Cuiabá, lei municipal, nasce confrontando regras da Constituição do Mato Grosso, se uma lei municipal se mostra ofensiva, se mostra contrária à Constituição do Estado do Mato Grosso, o governador do teu Estado pode ajuizar juntamente a uma representação de inconstitucionalidade. Justamente para buscar do TJ a arguição dessa lei municipal como inconstitucional. Aí eu te pergunto. O governador está querendo indenização? Está querendo prender alguém? Ou o governador só quer ouvir que a lei do município de Cuiabá é inconstitucional? Então, essa ação que está indo diretamente ao TJ é para fazer controle? Esse controle é concentrado. Mas agora, tendo como parâmetro de controle, não a Constituição Federal, mas sim a Constituição do... TJ também faz controle concentrado. Quando o parâmetro do controle for a Constituição do Estado. Foi claro, gente? Foi ou não, gente? Cara, de novo, analise sempre a finalidade da ação. se a ação bate a porta do judiciário para fazer controle, não me interessa se no TJ ou se no Supremo, mas se a ação já vai para o controle, já vai para o controle, esse controle é concentrado. E TJ também faz. Tendo como paradigma de controle a Constituição do Estado. Sabe por que eu gosto muito dessa questão, Carol? Porque se eu, porventura, nesse, nesse anunciado, a seguinte informação, olha para cá. Olha para cá, olha para cá. Olha para cá. A respeito dos modelos difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, ambos encampados pelo sistema constitucional brasileiro, é correto afirmar que o controle... Posso rabiscar essa tela aqui? É correto afirmar que o controle, vírgula, tendo como parâmetro a Constituição a Constituição Federal, dois pontos. Meu gabarito não seria a letra A. Meu gabarito seria a letra C. Porque agora, o examinador me mostrou qual é o parâmetro. E se ele diz, tendo como parâmetro a Constituição Federal, quem é o grande guardião da Constituição Federal? Mas a questão não trouxe parâmetro, só falou controle. Percebeu? Foi ou não, gente? E se tivesse assim, respeito, é correto afirmar que o controle, tendo como parâmetro as Constituições estaduais, quem faria o concentrado? Só TJ. Mas como a minha Constituição não estabeleceu controle, ou melhor, não estabeleceu parâmetro, o Supremo faz o concentrado? E TJ? Cada um cuidando do seu ambiente. Legal? Aqui, ambos encampados pelo sistema constitucional brasileiro. não, não, mas não é por isso. Aqui ele está falando de dois, ele está falando dos modelos difuso e concentrado. Quando você fala de sistema constitucional brasileiro, você está falando de todo o ordenamento jurídico. E foi a própria Constituição Federal, foi a própria Constituição Federal que atribuiu essa competência a TJ a fazer. Lembra que a Carol leu o artigo 125? A Carol disse que a Constituição Estadual também pode ser parâmetro de controle. Vai competir aos Estados estabelecer essa regra. Então, é a ideia de quando fala ambos aqui, a gente está falando tanto do difuso quanto do concentrado. E, tanto em órbita federal quanto em órbita estadual. Legal? Tranquilo, gente. Carol, vamos lá no artigo 103, por favor? Artigo 103. Vou mostrar mais um negócio para vocês. Engraçado, até o momento, até o momento, só falei do PGR fazendo o concentrado, só falei do presidente também podendo fazer o concentrado, né? Mas esse 103 traz o que para a gente? Conta para a turma aí. Tem uma galera aí, né, Carol? Conta para a galera aí, quem? Ah. Muita gente. Isso aí você vai ter que decorar. saber quem são os legitimados. Artigo 103. 103. Artigo 103, anotei no meu caderno. Me mostra quem são os legitimados à propositura da ADI, da ADC. E bote aqui, a ADPF também vem de carona. A ADPF também vem de carona. Os mesmos legitimados também poderão ajuizar a ADPF. Você tem duas coisas a fazer. Ou você decora do jeito que está aí, difícil a beça, ou você organiza o artigo. Assim como fizemos no estudo da organização do Estado. Quando a gente estava trabalhando organização do Estado, competência privativa, competência concorrente, a gente só organizou os artigos aqui e o negócio fluiu. Então aqui, o que você pode fazer para facilitar a tua vida? Você vai lembrar dos três caras, você vai lembrar das três mesas, você vai lembrar dos três órgãos. E aí, você facilita a sua vida. Artigo, não entendi. Não entendi. Então, olha para cá, para entender. Quem é o cara do Poder Executivo Federal? E se você falou de presidente, Poder Executivo Federal, lembre de Poder Executivo Regional, você vai lembrar que todo Estado e o Distrito Federal tem o seu... E você não pode deixar de lembrar do cara do MP. Quem é o cara do Ministério Público? O Procurador-Geral da República, motivo de vários exemplos nossos. Três caras, presidente, governador, PGR, presidente, governador, PGR, presidente, governador, PGR. Você matou três incisos e não fez força. três mesas, Arthur. Quem tem mesa é a Casa Legislativa. Toda a Casa Legislativa tem uma mesa diretora, uma mesa de direção. Quando você está vendo alguma reportagem, Maico, e passa lá a Câmara dos Deputados, Senado Federal, você vê aquela mesa enorme lá na frente do plenário com sete cadeiras. Presidente da Casa, primeiro vice, segundo vice e os quatro secretários sentados, dois em cada ponta da mesa. Mesa diretora. Toda a Casa Legislativa tem uma mesa diretora. E aqui, se você está lendo mesa, você vai lembrar de mesa de Casa Legislativa. Se você falou de Executivo Federal, Executivo Federal. Você vai lembrar de Legislativo Federal. Mas não se esqueça, no Legislativo Federal nós temos um sistema bicameral. São duas casas legislativas. Por conta disso, duas mesas diretoras. A mesa da... Não, não. Câmara de Deputados, primeiro federal. E a do Senado Federal. Só que, Sim, Carol, eu falei de Executivo Regional. E se eu falei de Executivo Regional, eu vou lembrar de Casa Legislativa Regional. Eu vou lembrar das Assembleias Legislativas. E lembrar que, lá no Distrito Federal, você chama de Câmara Legislativa. Mas tem a mesma composição de uma Assembleia Legislativa. Então, eu coloco aqui como uma terceira perna. Ficou mais fácil. Presidente e Governador PGR, Presidente e Governador PGR. Falei dos caras, das mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa de Assembleia ou Câmara Legislativa. Já matei mais da metade do artigo 103 e não fiz força. Aqui não. Aqui é pra juizar no Supremo. Não. Aí, tua pergunta foi muito boa. Porque lembra que os estados também podem, tem as suas constituições estaduais e o Tribunal de Justiça também é competente pra fazer controle concentrado? Mas os legitimados pra provocar o TJ são apresentados na constituição de cada estado. A gente não vai se preocupar. Até entra algo parecido. Mas aí a gente vem pros órgãos. Quem são órgãos de representação? Marquem. Aqui, ó. Que barato. Vai lembrar, inclusive, da aula de mandado de segurança, de remédios. Partidos políticos podem. Mas não é qualquer partido político. Lembra da brincadeira que nós anotamos? Partidos políticos com onde? representação no Congresso. A sua pergunta foi muito boa, Maicon, porque eu não posso cair numa pegadinha do meu examinador. O que o meu examinador pode dizer? Ele pode dizer que um deputado federal poderia ajuizar a DI, um senador federal poderia ajuizar a DI. Não, negativo. O parlamentar não pode. O partido político do parlamentar poderá. Não. Vereador não, porque essa representação que o partido político deve ter é no Congresso. E não é o vereador, não é o parlamentar, não é o senador, é o partido dele. Mas o partido tem que ter representação na Câmara ou no Senado. Foi? Tranquilo? Até o gato tá entendendo aí, gente. O gato tá gostando da aula de controle. Hã? Da pergunta que ele fez? Vamos. Partido político pode. É OAB, mas é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. e a gente encerra essa lista trazendo aqui as organizações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. de âmbito nacional. Tem algumas explicações que eu preciso te fazer, mas nada tão absurdo. O mais chato aqui é realmente você ter que guardar esses legitimados, mas a gente facilitou. Acho que fica mais fácil, gente. Em vez dessa ordem louca que o artigo 103 nos apresenta, apresentar pra você mesmo essa mesma ordem como três caras, três mesas, três órgãos. Anota aí rapidinho. Tchau. 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 Um outro detalhe, gente, importante que a gente precisa estar atento ainda nessa lista de legitimados é sobre isso aqui. Coloca uma bolinha. Ah, gente, coloquei um negócio equivocado aqui. Organizações, não. Desculpa. Corrige isso. Ainda bem que eu olhei. Confederações. Arthur, mas tem diferença? Muita. Se tu puder corrigir isso aí, corrija agora. E vou te mostrar o porquê. Muita diferença. Confederações, não são organizações. Mas nem fiz de propósito. Fiz porque errei mesmo. Já cheguei corrigindo. Qual é a diferença? Vou te contar já já. Mas pra isso, coloca uma bolinha azul aqui. Nelas. Confederações sindicais e entidades de classe. Coloca uma outra bolinha azul aqui, nas Assembleias Legislativas. Câmara Legislativa. E coloca uma bolinha azul aqui. Os governadores dos estados e do Distrito Federal. Por que colocar essa bolinha azul? Porque pra esses que foram anotados com bola azul, você vai lançar aí serem eles legitimados especiais. legitimados que precisam atender o que chamamos de pertinência temática. Pertinência temática. Pode ser que o teu examinador chame pertinência de conformação. Mesma coisa. Pertinência temática ou conformação temática. você me pergunta, Tarto, e o que que é isso? Bora lá. Confederações sindicais e entidades de classe. Entidades de classe, gente, são os órgãos de representação profissional. Por exemplo, me ajuda. Pensa bem com o que tá escrito ali. O Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina. CRM. Poderia ajuizar uma ADI no Supremo? Regional, não. Regional, não. Porque a gente viu aqui que são as entidades de classe e de âmbito. Agora, o Conselho Federal de Medicina pode ajuizar uma ADI? Pode. Mas pra arguir ou buscar arguir a inconstitucionalidade de uma lei que verse sobre engenharia civil? Não faz sentido. Não há pertinência temática. Não. E para esses que foram apontados com a bolinha azul a pertinência temática é necessária. Fui claro, gente? Por exemplo, o governador do Estado do Mato Grosso pode ajuizar uma ADI? Pode ou não pode, gente? Tá ali, ó. Mas ele pode ajuizar uma ADI pra arguir a inconstitucionalidade de uma lei do Estado do Rio de Janeiro? Hã? Claro que não. Não há conformação temática. Agora, Renê, se é partido político, irmão, pode ajuizar a ADI independente do conteúdo da lei. Se é Conselho Federal da OAB, pode também. Presidente da República, PGR, tranquilão. Porque aí, se você quiser complementar teu esquema, colocar uma bolinha vermelha aqui, ó, no Presidente, no PGR, na Câmara, no Senado, as mesas dessas casas, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos, você pode complementar a tua anotação chamando-os de legitimados universais. Aí você vai ter que decorar essa galera que pra ajuizar a ADI, a ADC, a DPF, precisa atender a conformação ou pertinência temática. Os demais, na bola vermelha, podem, independentemente do conteúdo ou do ato normativo impugnado. Tranquilidade, gente? Passa para lá. Passa para lá. espécies de ADI. Ah, peraí. Tem que te falar sobre isso aqui. Artigo 8º da Constituição. Vamos dar um pulinho lá no artigo 8º. Antes de tratar dessas espécies, artigo 8º do texto constitucional. Inciso 2º. De mais de uma o quê? A palavra que eu apaguei. Tu tá lendo organização sindical. Eu tinha escrito, mas eu apaguei. E botei no lugar de organização sindical, confederação sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical. Vai, vai. Ah. Aham. Ah. Ah, então vamos lá. Se você é sindicalizada, atua numa organização sindical que tem sede aqui em Cuiabá, e tá percebendo que esse sindicato aqui, com sede em Cuiabá, não tá fazendo nada por vocês? Ah, nada por vocês? Vocês não podem buscar criar uma outra organização sindical em Cuiabá pra representar a mesma categoria. Porque é vedada a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial. E base territorial, Michele, não pode ter ali território inferior à área de um município. Então eu tenho uma organização sindical em cada município pra atender aquela categoria. Juntos ou não, gente? Mas tu pode se sindicalizar, a organização sindical que tá lá em Várzea Grande. Aqui representando essa mesma categoria. Que lá também tem uma, mas só pode ter uma. Foi claro, gente? Organização sindical tem caráter local. Organização sindical tem caráter local. É por isso que a palavra organização sindical não encaixa aqui. Porque tem caráter local. Quando a gente estuda direito do trabalho, eu não vou precisar que se decoare isso não, mas eu só quero que você entenda. Quando você estuda direito do trabalho, tá aqui, Estado do Mato Grosso. se você tem pelo menos, pelo menos, uma, duas, três, quatro, cinco organizações sindicais espalhadas pelos municípios desse Estado, é possível nascer nesse Estado uma federação sindical. Mas eu acho que você já se ligou que federação sindical não tem caráter local, mas tem caráter regional. Claro ou não, gente? E se no Brasil existirem pelo menos uma, duas, três federações sindicais atendendo essa mesma categoria, pode nascer no Brasil uma confederação sindical. Cuidado. Cuidado. Organização sindical, federação sindical e confederação sindical são três coisas diferentes. Se eu não te contasse isso e o teu examinador, René, trouxesse na questão que uma organização sindical pode ajuizar a DI no Supremo, pode ser que um ou outro aqui se atrapalhasse e achasse que confederação e organização a mesma coisa, não é não. Assim como o examinador trocar confederação por federação, mesma coisa confederação e federação. Não, porque a federação tem caráter estadual e só pode a... Então, cuidado, gente. Somente as confederações, se o teu examinador trocar confederação por organização ou confederação por federação, tá errado. Apenas as confederações. Caráter nacional. Tranquilo? Agora sim a gente fala das espécies de ADI. A primeira espécie de ADI, a gente já deve ter colocado aí o subtítulo. Na realidade, a polícia civil é uma ideia de sindicato. Ótimo. Claro que pode. Cada município pode ter a sua base ou um sindicato ou uma base territorial atendendo aquele ambiente. mas com a mesma finalidade. Tá percebendo? Isso pode acontecer, tá? É o caráter local. Mas é possível em estado nascer uma federação sindical. Tranquilão? É assim que funciona, tá? Mas aí você vai lembrar que em se tratando de controle de constitucionalidade, você vai lembrar apenas das confederações. E é que tem caráter nacional. Legal? Bom, espécies de ADI. A primeira ADI que você vai lançar aí no seu caderno, e assim a gente já envereda para o final da aula, é a tal da ADI genérica. Essa ADI genérica, ela também poderia ser chamada de ADI por ação. Essa ADI genérica, ela também poderia ser chamada de ADI por ação. Alguém me pergunta, Arthur, por que ela não é chamada então de ADI por ação? Porque eu acho que ficaria muito redundante, Alex. Ação direta de inconstitucionalidade por ação. Ação direta de inconstitucionalidade por ação. E aí ela acabou sendo chamada de genérica, por quê? Porque a maioria das inconstitucionalidades, vê se vocês não concordam comigo, gente. A maioria das inconstitucionalidades, elas decorrerão de ações do legislador. Concordam? O legislador agiu incorretamente, o legislador agiu de forma negligente, fazendo nascer uma lei inconstitucional. Então, quando eu ajuizo uma ADI, como regra geral, eu vou agir, ou melhor, vou ajuizar a ação buscando derrubar uma lei que nasceu em decorrência de uma ação ruim. E como regra geral, se as inconstitucionalidades decorrem de ações, como regra geral, como isso é mais recorrente, a gente chama de ADI genérica. que é a mais normal, que é a ação de praxe, é a ADI de praxe. Foi claro. Essas ações do legislador, essas ações do legislador podem gerar dois vícios. Essas ações do legislador podem gerar dois vícios. Ou essa lei carregará um vício formal, ou essa lei carregará vício material, vício formal, vício material. É o legislador fazendo besteira e viciando a lei. Vou te dar um exemplo. Eu não sei se eu comentei, eu acho que eu comentei. Não sei se foi aqui ou foi na gravação. A gente tem hoje, tem lá no Rio a prova marcada para a Civil, 30 de janeiro. Acho que eu comentei, até falou do negócio que pensou em fazer. depois desistiu. A gente tem a prova de inspetor dia 30 de janeiro e de investigador dia 13 de fevereiro. A prova de investigador está exigindo nível médio. Cheguei a comentar. Só que uma lei lá no Rio de Janeiro surgiu há pouco tempo exigindo nível superior. Só que olha que barato como a aula encaixou. O Tribunal de Justiça do Rio, TJ do Rio, julgou aquela lei estadual como inconstitucional. Porque na Constituição do Estado do Rio, na Constituição do Estado do Rio, projetos de lei para tratar da administração pública direta ou indireta, poder executivo, esses projetos de lei devem partir do governador do Estado. E sabe quem protocolizou o projeto? Não foi o governador. foi um deputado estadual. Ou seja, um cara que não tinha nada a ver com a administração apresentando um projeto para tratar de questões estruturais da administração. O projeto já foi protocolizado, o projeto já foi apresentado lá para a LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com vício. Vício de iniciativa. Ele não tem competência, ele não tinha iniciativa de. quem tinha que ter feito isso era o governador. Aí, olha a brincadeira, o projeto foi protocolizado, a LERJ aprovou o projeto, exigiu nível superior, e aí mandou para o governador. Quando chegou no gabinete do governador, sabe o que o governador fez? Vetou. E provavelmente, o Jacques, ele vetou pensando assim, pô, cara, o projeto é até maneiro. O projeto é até bom, conteúdo, ó, sensacional. mas tem um vício. O projeto deveria ter partido de mim. Vou vetar. E ele veta entendendo que o projeto é inconstitucional. Devolve o projeto aqui para a LERJ. Sabe o que a Assembleia Legislativa do Rio fez? Derrubou o veto do governador. Governador, ó, não, vai ter que ser assim, a gente quer que seja superior. Caralho, vocês querem mandar na minha casa? É, a gente manda, a gente derruba até o veto, derrubou. Aí mandou para o governador. O governador foi lá, promulgou e publicou a lei. O próprio governador bateu na porta do, de quem? Do Supremo ou do TJ? Porque a Constituição é o que, gente? Bateu na porta do TJ. Controle concentrado ou difuso? Concentrado. Fala assim, ô TJ, desembargadores, assembleia legislativa aqui, avisei que era inconstitucional, vício de forma, vício de iniciativa, conteúdo legal pra caramba, TJ, mas passaram por cima. TJ foi lá e decidiu tornar a lei inconstitucional, matou a lei. Voltamos ao nível médio, prova acontece dia 13 agora, nível médio. Aí ele vai fazer o trabalho, vai pegar o mesmo projeto sem tirar nem pôr a vírgula. E ele, não, aprovar não, ele vai ter que protocolizar esse projeto na assembleia e falar assim, assembleia, agora sou eu, tá, toma. É, parece uma idiotice, né, é algo muito mecânico, burocrático, mas ele pode pegar o mesmo, a lei, igualzinha lá, pegou a lei, copiou e colou, só troca o nome e protocoliza, aí o caminho. E olha que barato que vai ter que levar pra tua prova. Vai levar isso pra tua prova. Tu já parou pra pensar? O deputado estadual foi lá e protocolizou. Fez certo? Não, não fez, deveria ter sido aí ele, tem vício? Tem ou não tem, gente? Aí a assembleia foi lá, aprovou, mandou pro governador. Chegando lá no gabinete do governador, vamos imaginar, Jackson, que o deputado estadual fosse colega dele? Ele falou, pô, projeto do parceiro, tá bom, o projeto tá maneiro, vou sancionar. Essa sanção convalida o vício? Corrige o vício? Não. Ainda que o governador sancione, o projeto tá viciado. A sanção não convalida vício de inconstitucionalidade. Uma vez viciado, tá viciado. Ainda que haja sanção, essa lei é motivo de controle de inconstitucionalidade. Não, ainda não. Ainda não. E sabe por que que isso lá é importante, cara? Porque lá você tem investigador, inspetor, oficial de cartório. Todo mundo faz a mesma merda. Faz a mesma coisa. Todo mundo faz tudo. E aí um ganha mais, outro ganha menos, outro ganha meio. Mas todo mundo faz a mesma merda. E o investigador também faz a mesma coisa que isso aqui. Mas ganha bem menos que os três. tá percebendo a confusão? E aí a pretensão é criar um cargo só. Daqui pra frente, exigindo um nível só, um plano de cargos e carreira. Que é razoável. Mas isso tem que partir do governador, não é de deputado estadual. Foi ou não? Agora, vício material. Abre aí rapidinho o artigo, controlar meu horário. O artigo 195. Vou te mostrar um negócio legal. Artigo 195. Artigo 195. Seguridade social, Carol. A gente trata de saúde, trata de previdência social, trata de assistência social. A seguridade social é o trinômio que comporta essas três coisas. Seguridade social. Aí tem um parágrafo quinto aí que eu queria que você lesse pra turma. Parágrafo quinto vai lembrar de um episódio que a gente acompanhou na televisão não tem muito tempo não. De vez em quando a televisão me deixa meio puto. Sério. Porque a televisão ela incentiva ou muitas vezes ela induz o que você tome raiva de algumas pessoas. Às vezes tem até motivos pra ter raiva. Direito teu. Mas tem coisa que não é legal. Induções incorretas. Não tô até fazendo defesa nem falando mal mas eu vou te mostrar um episódio. Há pouco tempo a televisão nem vou falar canal aqui a televisão caiu de pau no Bolsonaro. Vai mocar até... Sei, Vento. Não, mas esse episódio foi interessante tu vai lembrar. Porque chegou um projeto de lei no gabinete dele criando um novo benefício de assistência social. Absorvente pras mulheres carentes. Ele vetou. Porra, meu irmão. A televisão fez dele um monstro. Ah, filha da puta. Vetou um projeto bom e não sei o que. Mas a televisão não te contou o motivo do veto. ela só falou que vetou. Pra todos os efeitos ele parecia ser um monstro, né? Não permitindo um benefício. Nenhum benefício da Seguridade Social pode ser criado majorado ou estendido sem a devida apresentação da fonte de custeio. Por incrível que pareça o projeto não apresentava fonte de custeio. De onde vai sair o dinheiro? Ele não fez veto político. Não foi veto demonstrando que o projeto é contrário ao interesse público. O veto foi jurídico. O projeto de lei tinha que mostrar a fonte de custeio. Ele só vetou fazendo o certo. Fez o certo, gente. Só que a televisão não te conta tudo. E o projeto de lei na realidade se mostrou viciado em decorrência de conteúdo. Não de forma. Vício. se ele deixa passar essa parada sanciona o projeto nasce a lei. Temos ou não temos controle? Temos. Nasceu uma lei incorreta trazendo um vício material olha a DI genérica aqui. Juntos. Já tinha trazido um exemplo medida provisória pode estabelecer crime? E se fizer fez certo ou fez errado? Vício material de conteúdo. ainda quero hoje te contar sobre essa outra espécie aqui. A DI por omissão. Eu não vou te contar tudo não. Vou deixar aqui o start para amanhã. Sei que o pessoal já está meio zoado aí. Estou sentindo. A DI por omissão. Guarda um detalhe. As inconstitucionalidades elas não decorrem apenas de ações do legislador. As inconstitucionalidades não decorrem apenas de ações do legislador. Aqui você viu ação. Gerando vício formal gerando vício material. Mas nem sempre as inconstitucionalidades decorrerão de ações. Muitas vezes as inconstitucionalidades decorrerão de omissões. A Constituição está mandando fazer nascer a lei e o legislador não cria. Artigo 142. Carol, só me dá um exemplo rapidinho. É. 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 Tá, me dá o parágrafo primeiro aí. O que que diz? Lei complementar estabelecerá regras, normas gerais de organização das forças armadas. Me ajuda. é a Constituição que trata da organização das forças armadas ou isso tem que ser tratado numa lei? A Constituição exigiu a criação de lei? E se essa lei não nascer? E se o legislador não criar a lei? E se essa lei não surgir? O legislador está sendo omisso? Está desobedecendo uma ordem constitucional? E essa desobediência eu devo entender como uma inconstitucionalidade, gente? Não, nesse caso não dá pra ser mandado de junção. Mas a tua fala foi muito boa, Bárbara. É por isso que eu vou ter que encerrar a aula. Sabe por quê? Porque o que eu contei... Não, mas... Mas eu não posso, gente. Daqui a pouco... Vai dar meia-noite daqui a pouco. Escuta uma coisa. Hã? Não, eu sei que falta muito. Mas, ó, perceba que a Constituição exige a criação de lei em vários momentos. E quando a Constituição exige a criação de uma lei pra algo, essa lei tem que nascer, gente. Se aquele que é competente pra fazer nascer a lei não faz a lei nascer, ele tá sendo omisso e essa omissão, René, eu devo enxergar como uma inconstitucionalidade. Mas não uma inconstitucionalidade decorrente de uma... Mas uma inconstitucionalidade decorrente de uma... Desobediência. Só que a Bárbara lembrou de um detalhe interessante. Quando eu falei de criação de lei, ter que nascer a lei e o legislador não faz nascer a lei, o que cabia numa aula anterior foi um tal de mandado de injunção. Sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de um direito fundamental, conceder-se a mandado de injunção. Deixa eu te perguntar um negócio. A Constituição só fala de direito fundamental. A Constituição fala de muita coisa. Então, guarda uma coisa aqui, ó. O mandado de injunção e a ADI por omissão apresentam a mesma finalidade. A finalidade é a mesma. Levar ao conhecimento do judiciário omissão legislativa. todavia, o que vai resolver nosso problema aqui hoje é a matemática. Aquela aula da Tia Joana lá na quinta série de conjuntos. Tu lembra? Olha para o quadro, gente. Mandado de injunção ao remédio constitucional só cuida de direitos fundamentais A Constituição só fala sobre direitos fundamentais ou fala sobre vários outros assuntos? Então, aqui é a ideia do conter estar contido. Me ajuda. Tudo que o mandado de injunção faz a ADI por omissão consegue fazer? Sim ou não, gente? Mas tudo que a ADI por omissão faz o mandado de injunção consegue fazer? A finalidade é a mesma, mas as amplitudes são diferentes. Apurar omissões. Mas o mandado de injunção só é utilizado para as normas constitucionais que tratem de direitos fundamentais. fundamentais. Essa é apenas a primeira diferença entre a ADI por omissão e o mandado de injunção. O conteúdo. Só que amanhã tu tem que chegar cedo porque tu sabe que eu começo às sete em ponto. Eu já vou chegar chegando te contando que um faz controle concentrado e o outro faz controle difuso. Que um gera efeito interpartes e o outro gera efeito hominis. Que um só pode ser ajuizado por legitimados especificados na Constituição. O outro por qualquer pessoa que tenha direito fundamental. Que um tutela norma de eficácia limitada programática e o outro vai tutelar qualquer tipo de norma de eficácia limitada. Cara, tem muita coisa para a gente preencher nisso aqui. Só que a gente já conseguiu estabelecer um caminho bem sentimentado sobre o assunto controle de constitucionalidade que eu acredito que há mais ou menos duas horas atrás era um problema para muita gente. Deixa de ser. Já ficou mais nítido. Amanhã a gente continua, gente.